Olha a Cade iniciando o varão rapidamente, tem uma castiopeia pra fazer. Pois é, bate muito o teleporte do Tuzin chegando por ali. Será que Guibrahama vai conseguir alguma coisa? Vamos se aproximando. É o Tudonado pra Cade agora. Momento decisivo. Zirigidum é evaporado. Da Cache também vai cair. Diga tchau, é eliminado. E o Follan roubou o varão. O Follan fica com o varão. A equipe da Remo Brave atropela. Stomp a Cade Stans e vai correr pra base. Stomp a Cade.